Também em Alfenas, um homem de 57 anos morre após ser atropelado. Isso foi ontem à tarde, no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes estiveram no local. Enquanto uma isolava o local e controlava o trânsito, a outra fez o atendimento à vítima. Segundo os militares, o homem estava inconsciente, com suspeitas de traumatismo crâniano. O homem foi levado para o Hospital Alzira Velano, mas não resistiu aos ferimentos. Nossos sentimentos aos familiares. Nossos sentimentos aos familiares.